Então, vamos começar aqui. Nós vamos falar sobre o Traffic Manager da Azur, mas uma vez que vocês não conhecem ainda o que é o Azur, nós vamos fazer um overview rápido e depois vamos passar para aqui. Aqui vamos basicamente ver como é que nós podemos pegar nas nossas soluções e transformá-las mais globais. Mas, nós temos várias possibilidades de fazer uma solução global, que é ou colocar num data center Aldous e depois, por exemplo, metemos num data center em França ou nos Estados Unidos e quem está longe, azar, termado com mais tempo de latência, ou então, como é que nós aumentamos a experiência de utilização e conseguimos ajustar e dizer, ok, quem está na região dos Estados Unidos vai para este data center, quem está nesta outra região da Europa vai para este data center e assim sucessivamente. Mas, se por acaso algum deles for abaixo, eu vou redirecioná-los para o que está mais perto. É isto que vamos fazer com o Traffic Manager. Basicamente, estes são os patrocinadores, há aqui patrocinadores simpáticos. Sobre mim, sou no Nudinho, alguns de vocês já me deram de conhecer, costumo de vez em quando, costumo me ver nestas coisas a ser chato de falar sobre coisas ultimamente, sobre o Idoso Azur. Portanto, sou independente, sou consultor independente, costumo de trabalhar com empresas a tentar que as empresas produzam mais e sejam mais produtivas naquilo que produzem a escolher melhor. Um dos exemplos foi aqui com a H&S, acho que os consegui enganar. Não falem-nos disso, está bem? Não falem-nos de histórias destas. Mas, não, eu expliquei-te, eu me salve-me, eu me lembro-me de explicar que deviam vir com uma tecnologia e fora-córdia. Pois. Por isso resultou. Mas não está bom. Estes são os meus contactos, por isso podem estar à vontade. Não se cobram, não se cobram nada, por isso está à vontade. Ainda. Mas às vezes dá uma jeito de cobrarem-te aos tweets. Ainda? Às vezes dá uma jeito de cobrarem-te aos tweets que tu mandas. Mas, às vezes é assim. Olha! Olha! Eu sei que estás perto de casa, mas. Não sei se queres começar a correr. Não. Ok. Então, basicamente, estes são os problemas que nós temos habitualmente. Que é planear, planear para a capacidade que nós queremos. Chegamos e dizemos. Agora, imaginem, quantos de vocês é que trabalham aqui em empresas que estejam a disponibilizar serviços na web? Muito bom. Os outros trabalham todos em desktop applications. Quem trabalha com web applications, meio da etária e meio. Ok. Então, um dos problemas é, normalmente, nós definimos qual é que é o nosso data center. Construir o nosso data center e dizer, ok, espetacular, eu preciso de dois servidores, três servidores, preciso de montar esta precaria toda, qual é o sistema operativo, licenças, essas tralhas todas. Tenho um capital de investimento ao início e ponho, ok, isto é aquilo que eu vou comprar. Claro que não vou ter logo isso. Depois vai ser gestante. E então, vai crescendo, vai crescendo a utilização e eu tenho sempre aqui algum pedaço a mais do que aquilo que eu estou a utilizar. E até pode acontecer, e aqui há alguém que está muito desangado conosco, que é normalmente o diretor financeiro, que estamos a pagar mais do que aquilo que deveríamos estar para aquilo que estamos a ter de utilização. E há sempre aqui algumas alturas em que nós chegámos e chegámos ao oldster que nós temos e dissemos, olha, preciso mais uma máquina com essas características e costuma ser muito rápido. Não sei se vocês costumam passar por isso, mas costuma ser muito rápido. Nós chegamos, pedimos e no dia a seguir, ou algumas horas a seguir, temos logo a máquina, não é? Três semanas. Eu tive num projeto que era para cabo verde, que as máquinas demoraram seis semanas a serem compradas, seis semanas a chegar a cabo verde, e meio ano a serem instaladas. É um projeto que já tinha. É um projeto que já tinha. Mas temporalmente era. Quando lá chegou a máquina, o pessoal estava a perguntar, isto era para aqui mesmo? Ok, então deixo aqui estar até a próxima vez que eles cá voltarem, que era suposto ser na fase de testes. Desenvolvimento era feito em Portugal, depois o resto era tudo feito lá. Eram só os testes. Quando lá chegámos tivemos que fazer a montagem da infraestrutura toda, que foi muito simpático. Mas há sempre estas pequenas pormenores. Então, aquilo que nós gostávamos mesmo, mesmo, era ter qualquer coisa que se fosse elástico. E isto como é cloud? O cloud computing tem uma das características. Eu escrevi aqui há um tempo, foi no último Portugal de programar, escrevi um artigo que era sobre cloud computing, do que é cloud computing e como é que o Windows Azul se encaixava no cloud computing. Nós temos, maioritariamente, três sabores do cloud computing, que é a infrastructure as a service, platform as a service e software as a service. Vamos ver o que é, qual é a diferença, mas temos muita gente que diz que tem cloud computing que não tem tudo a ver com cloud computing. Por exemplo, eu estava a falar com o Alcer e ele estava-me a dizer, não, não, nós também temos agora um service cloud computing. É, tenho. Ok, pô, é. Então, como é que é? Então, tu chegas, preenches um formulário eletrónico, dizes-me quantas máquinas é que eram as características. Nós vamos fazer e quando tiver já preparada a máquina para ti, nós entregamos esta máquina. Enfim, ok. Ok, tudo bem, fui ao site, mas isto é o que vocês tinham antigamente, chama-lhe o hosting. Não, não, mas agora é um pouco mais rápido. Então, quanto tempo é que mora? Uma hora de duas semanas e meia. Ok. É uma melhoria relativamente às três que era habitual. Mas isto não é cloud computing, eu não consigo ter agilidade nem flexibilidade com tanto tempo, certo? E outra coisa é que até o próprio modelo de negócio em cloud computing tem de ser ajustado. Tem de ser pay as you go. E não, ele está ou não utilizado, eu continuo a pagar ou tenho de reservar a computação. Isto já não é cloud computing. Ok? Então, isto é o que nós queremos, reduzir os capitais de investimento e não ter nem undersupply, nem ter oversupply. Claro que vamos ter sempre um bocadinho mais, porque convém que é para não se estressar demasiado e não ter períodos de latência demasiado grandes. Então, basicamente, existem quatro padrões principais para a utilização, onde o cloud computing entra como nenhuma luva, como o on-off, tipo campanhas de marketing, em que eu chego, ligo, durante a semana X, por exemplo, já vi um monte de pessoal com equipamentos destes, os Omni A7, se calhar foi no dia que saiu uma campanha da FNAC, que de repente meteram isto quase a 50% de desconto e que de repente toda a gente foi utilizada. Isto é claramente uma coisa para a qual era um dia, é que tínhamos um pico brutal, então, disponibiliza-se ali a solução, eu pago durante aquele dia, depois desligo, deixo-te pagar. Ok? Então, campanhas de marketing são excelentes. Outra coisa é quando eu tenho o GrowingFest. Imaginem que a comunidade NetPoint agora abriu o seu site da NetPoint Coimbra e de repente começa por baixo, a ter poucos utilizadores, mas de repente começa a ter um crescimento brutal. Então, isto é também para a cloud, porque eu posso ajustar os meus investimentos, como sei, eu não tenho investimento nenhum, mas depois começa a aumentar e eu vou ajustando à medida que vou necessitando mais do poder de computação. Unpredictable Bursting é, por exemplo, sempre que há, imagina uma cadeia de notícias, CNN, NBC, qualquer coisa, chega e há uma notícia bombástica, há guerra na Líbia, há guerra no plato qualquer, há um tremor de terra, ou o que seja. De repente, toda a gente entra no site para tentar ver, certo? Então, tem um pico completamente imprevisível. E aquilo que habitualmente acontecia era que, quando isso acontecia, toda a gente ia lá e o canto sai aqui abaixo, deixava funcionar. Então, o Unpredictable Bursting nós conseguimos ajustar, e uma vez que temos a elasticidade da cloud, nós conseguimos dizer, ok, estamos a levar muitos pedidos, então eu sei que cada instância suporta x pedidos, então eu vou começar a aumentar, e durante este período em que eu tenho muitos pedidos, vou aumentar o poder de computação. Depois vou diminuir outra vez, e só paguei esse pico na altura do pico. Não tive de planear, com 6 meses de antecedência, coisas que eu nem sequer sabia que ia acontecer. Por exemplo, o caso da Amazon, começou com o Cloud Computing, porque eles tinham um data center massivo, por causa do mês, que era o mês de Dezembro. Então, o que é que eles fizeram? Ok, vamos tentar ganhar um dinheiro com isto que temos aqui parado durante 11 meses, vamos tentar ganhar, e vamos vender um bocadinho de processamento. Então, começaram com o Cloud Computing dessa forma. Depois temos o Predictable Bursting, em que temos, por exemplo, aqui um bom exemplo, seria colegação de professores. Costuma-se sempre dar um certo problema, porque toda a gente tenta ir ao site, e aquilo habitualmente também para sempre. Então, isto é um pico previsível. Nós sabemos quando é que vai ocorrer. Normalmente é o período de candidaturas e é o período de saída de resultados. Então, é fácil de prever. Então, nessas alturas eu digo, olha, entre a altura X e Y, eu vou dizer que é mais computação. Até lá, tenho muito pouco, porque é só visitas normais e institucionais. Nessas alturas é que eu pago mais nesse pico. E eu sei quando é que é, e estou preparado e só pago durante esse período. Então, isto não é uma coisa nova. Isto já aconteceu com muitas coisas. Nós pensarmos noutras situações, podemos chegar que, quando apareceu, nós primeiro tínhamos cada casa era a situação pela sua própria energia, seja por motores, fosse por lâmpadas a gás ou qualquer coisa do género, de repente apareceu a rede elétrica e de repente começaram, com isso começámos a ter mais possibilidade de crescimento, em que tínhamos coisas cada vez maiores. Agora estamos a ver que até estes cada vez maiores começam a tentar eles próprios economizar e garantir alguma energia, como os faimais escolares, etc. Mas isto acontece, por exemplo, com a rede, toda a rede em termos de água, em termos de telefones, tudo isso é isto que acontece. Temos uma rede em que nós podemos alugar pela utilização e pagamos pela utilização que fazemos. Pagamos mais quando utilizamos mais. Pagamos menos quando utilizamos menos. Certo? É este o padrão. Então, em termos de cloud service, os tais três, infrastructure as a service, platform as a service e software as a service. A diferença é que nós, quando estamos no nosso data center, nós controlamos tudo, desde o sistema operativo, as máquinas, configuração de rede, etc. Quando vamos para a infrastructure, que já também é chamado de capability IT, aquilo que vamos é que toda a parte de equipamentos físicos sai de sempre. Ou seja, eu deixo-me preocupar com qual é o servidor, agora preciso mais de um servidor com esta característica. A única coisa que eu digo é, quero uma máquina com o sistema operativo X, com tantos cores, com tanta memória. E ele assigna-lhe uma máquina, gera uma máquina virtual com essas características. No momento, por exemplo, em muitos dos cloud providers, conseguimos ter isto num espaço de entre 10 a 30 minutos. Conseguimos ter essa máquina disponível. O que é completamente diferente. E depois isto tem redundância, todas essas coisas. Quando vamos completar performance and service, estamos a subir um nível, estamos a dizer que eu não me quero preocupar nada que tenha a ver com sistema operativo, tenha a ver com runtime que eu tenho que instalar, tenha a ver com nada dessas coisas. E a única coisa que me quero preocupar é com a minha aplicação com os meus dados. Minha aplicação corre em .NET, ponto. A minha aplicação precisa do SQL, ponto. O resto não me interessa. É isto que eu preocupo com a minha aplicação e digo, eu preciso de X instâncias, ou preciso de X CPUs. Sistema operativo, Batches ao sistema operativo, sistemas de segurança para fazer data recovery, replicação de dados e não sei o que, eu nunca tenho nada a ver com isso. O vendor faça isso por mim. E é aqui que entra o Windows Azure. E depois temos softwares a service, como por exemplo, o Salesforce, conhecem o Salesforce? Salesforce.com, ou online CRM, ou existem outros, existe um componente do Salesforce, que é o NET, qualquer coisa que tem um ERP, tem um CRM e tem mais umas coisas. Que, basicamente, eu chego, chego lá e registro-me e digo, olha, sou um utilizador X, entro, começo a utilizar, por isso simplesmente não precisei nem de máquinas, nem de construir aplicações, nem coisa nenhuma. Cheguei, utilizei e pago aquilo que utilizo. E é diferente eu utilizar um site, de utilizar uma oferta de softwares a service. Um site, por exemplo, um site de um ticket line, eu chego, registro-me, compro qualquer coisa, sou utilizador final. Aqui o softwares a service é como um utilizador final, mas eu tenho a capacidade de, um, pagar pela utilização que faço, dois, ajustar as minhas necessidades em termos de customização também. Por exemplo, o Salesforce ou o Online CRM, eu posso alterar tudo, posso chegar e dizer, inclusive eu posso programar em cima daquilo, e dizer, olha, eu tenho estas entidades, tenho estas características, estas propriedades, eu quero mais, eu quero menos, ou eu quero o Zecrash de uma maneira diferente. Isso é que estamos a falar de softwares a service. É utilizar aquele software como se fosse um serviço, com um modelo de negócio que está associado a utilizar e pagar aquilo que eu utilizo. E normalmente tem outra coisa que é importante, que é um try before you buy. Costuma ser interessante. 30 dias ou 15 dias em que eu chego, instalo, teste, roubei, ok, continuo, agora vou comprar e continuo a utilizar e vou pagar na medida de utilização. Isto é muito interessante. Por exemplo, o Salesforce cresceu com essa necessidade em que muitas das vezes os CEOs da empresa ou alguém da empresa chegava e dizia, eu preciso de um CRM para gerir toda a parte comercial da minha empresa e relacionamento com os meus clientes. Ok, correio, precisas de um CRM. Depois aparecia alguém do IT que dizia, é pá, calma lá. Mas para teres isso eu preciso de ter o servidor X com estas características, instalar a manutenção, os backups, as licenças que precisas de instalar o Windows Server, o SQL Server, o CRM e não sei o quê, certo? Então tenho um X de investimento. E o CEO dizia, é uma boa ideia mas continuo a utilizar o Excel, está bem? E então alguém chega e diz, assim, há um dia, e eu vi isso acontecer, há um dia que chega, hum, um dos CEOs chegou, numa empresa, chegou, olha que jeito, try, before you buy, try, assim o quê, fez uns testes, customizou a aplicação para o processo de negócio que ele tinha, que é muito fácil de fazer, chega no outro dia ao IT e diz assim, olha, já não se preocupem do CRM, e pessoal, está aqui este que eu já comprei, agora só tenho que gerir isto. E o pessoal ficou com o coração nas mãos, estamos a gerir uma coisa que está fora do meu data center, ai, 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 o que é que vai acontecer? Ok? Isto muitas vezes, mas é muito simples de utilizar e dar-nos uma possibilidade de crescer, porque eu vou-me focar na minha empresa, naquilo que é crucial para mim e não naquilo que é acessório, não é a base da minha empresa. Ok? Então, a definição simples de cloud é outro sítio qualquer onde eu posso, onde eu posso instalar as minhas aplicações e ter lá as minhas aplicações. Aquilo que o Azure tem é um conjunto de serviços, Windows Azure, SQL Azure e Aferry. O Windows Azure é a parte computacional, ou seja, tem tudo para eu colocar como se fosse uma máquina, ou dá-me um género de, eu crio uma aplicação, entrego e eles lançam uma máquina virtual, com o sistema operativo Windows Server 2008, Service Pack 2 ou R2, instalo-o lá a minha aplicação e ponho a aplicação a correr. Eles fazem os packs, eles fazem as atualizações. Dá-me também Storage, Storage as a Service, que isto quer dizer, significa que eu coloco qualquer coisa, eu pago na medida da utilização, ou seja, se eu tenho mais dados lá, eu vou pagar mais, se eu estou a fazer mais pedidos pelaquela aplicação, eu pago mais, mas também eles garantem-me logo um conjunto de coisas, como disaster recovery e replicação. Por exemplo, no Storage eu tenho três réplicas de tudo aquilo que o LAC põe. Eu ponho um share de 1Tera, eu na realidade, eles fazem três réplicas desse share de 1Tera. Que é para se alguma coisa acontecer, eles têm sempre as réplicas atualizadas, que é para eu nunca ter uma quebra desse mesmo serviço. A mesma coisa, em termos de management, também tenho, tenho uma outra parte que é a parte de conectividade virtual network, em que eu posso ter uma ligação, como se fosse uma VPN entre os meus servidores de cloud computing. As minhas aplicações estão na cloud e as minhas aplicações estão locais. Por exemplo, eu posso pôr na cloud, eu posso pôr a minha aplicação web e não quero tirar o meu SQL Server de dentro da minha organização. Então, tenho uma coisa de um lado, outra coisa de um outro, tenho uma VPN entre elas e depois eles conseguem-se chamar por um nome, como se estivesse na mesma rede. Depois temos o SQL Azul, que é a base de dados relacional, é semelhante ao SQL Server, não é o SQL Server. Foi criado de forma a ser um SQL altamente disponível, por isso não tem algumas características. Tem a parte de management, depois tem um conjunto de serviços no Acrofabric, que são um conjunto de serviços para facilitar as aplicações. Por exemplo, serviços de conectividade. Como é que eu faço um serviço que eu posso fazer, por exemplo, tunneling entre as firewalls todas que existem? Eu tenho um serviço interno, imagina, eu tenho um OCR instalado na minha empresa e preciso que quando eu mando, eu faço upload, tenho uma aplicação que está a OCR no Windows Azul. Eu chego lá e faço upload de uma imagem que é basicamente o meu recibo, o meu recibo daquilo que eu acabei de, fui a um restaurante, jantei, almocei, quero colocar as minhas despesas, tiro uma fotografia, faço upload para o site e ele aquilo que faz é, tem que chamar este serviço que está dentro da minha organização, da cloud para a organização, tenho que passar isto, tenho que processá-lo e dar informações à cloud. Mas por outro lado, eu não quero ter este serviço que está na minha empresa, não quero que esteja externo para toda a gente. Então aquilo que ele faz é que um serviço de conectividade dá uma possibilidade de fazer tumbling entre os mesmos. E então só se vier pelo Service Bus, que é aquilo que está no Webfabric, só se vier pelo Service Bus é que consegue cá chegar, nunca há ligações diretas. Então garante segurança. Depois tem a outra parte que é a parte da segurança. E então é muito high level, isto é o que é o Windows Azure. Agora, aquilo que nós tínhamos planeado para esta Traffic Manager é, primeiro, porquê que high eu preciso que as minhas aplicações sejam globais? Porquê que high eu me vou preocupar com, eu tenho a minha empresa, a minha empresa está em Portugal e eu fiz deploy na PT, por exemplo, está em Portugal. Os utilizadores que estão nos Estados Unidos ou que estão na China ou que estão em Singapura ou que estão no outro lado qualquer, querem utilizar, certo que podem utilizar? Está na Webfabric, não está. Qual é o objetivo de eu agora não estar a preocupar? Eles já conseguem utilizar? Demoram, pronto, 20, 30, 40 segundos a carregar uma página. Mas se eles quiserem mesmo utilizar, estão à vontade. Não? Não é assim que funciona o negócio? Ou a gente tem que se aproximar mais deles e dar uma experiência melhor? Então, qual é esse propósito? Depois vamos olhar para o Traffic Manager e ver, bom, é que ele resolve esse problema de chegar mais perto e estar mais perto possível? Quais são as bases de funcionamento? Porquê que devemos utilizar? Quais são as limitações? Porque neste momento está em CTP. Está a acabar o CTP, infelizmente. Está quase em RTM. Mas ainda está. E algumas boas práticas que vamos ver como utilizar. Finalmente, o Coffee Break, que é parque com calma que vocês vão comigo. Ok. Então, isto normalmente deixa o pessoal assim de saque a cabeça. Mas porquê que eu... Tipo, quando falamos em Cloud Computing, não sei porquê. Quando eu estou numa reunião com alguém, falamos de Cloud Computing, Tipo, a primeira coisa é... Isto parece-me muito interessante. Eu não sei se é um tico, mas é um tico que eu já vi muita gente. Isto parece-me muito interessante. Mas como é que nós vamos conseguir fazer isso? Não sei se há algum problema, mas normalmente começam a russar a cabeça. Tipo, como é que eu vou descansar esta hora? A performance é importante. É este um dos propósitos. A performance é importante. É diferente eu ter um cliente que está em Sinecura, ou que está na China, ou que está nos Estados Unidos, ou que está em França, e é diferente para ele ter alguém que está a postar um serviço e que demora 1, 2, 3 segundos a servir uma página e a servir tudo o que eu quero, ou demora 50, 60, 120, o que é que seja. É diferente. A experiência é diferente. Está provado que o utilizador não tem que baixar para esperar muito. E há certas coisas, havia um estudo que dizia que qualquer coisa mais do que 10 segundos à espera de uma página, normalmente o utilizador tem tendência para voltar a clicar no mesmo botão. O que vai voltar a fazer o pedido vai voltar a um bom início. E depois acaba por desistir. Aqui há uns anos, quando começou a surgir, todas as empresas tinham um site web e todas as empresas tinham um flash no site web. Eu lembro-me de ir em uma empresa que nunca mais me esquece na vida. Lembrou-se do Arcanoide. O splash screen era um Arcanoide. Eu lembro-me de estar a jogar, bem durante, 2 minutos e meio, 3, antes da página carregada. Eu não me importei, porque já não sei quanto tempo eu não jogava Arcanoide. Mas não me importei. Agora, a segunda vez que eu lá fui, porque queria saber os contactos da empresa, já me estava a evitar um bocadinho. Certo? Já não gostava assim tanto do Arcanoide. Podiam ter uma opção, Arcanoide ou ver o site. Mas ali era a preparação, o carregamento do site. Isto também porque, às vezes, o pessoal esquece, quando está no web, e aqui tem muito a ver com, às vezes, perspectiva de visão. Quando está no web, não dá jeito ter uma imagem com não sei quantos megapixels. Às vezes, não costuma dar jeito. No entanto, aparece. Então, a performance é importante. E como é que é importante? Imaginem, este é o cenário de luz, servidores conhecidos dentro do Azure. Existem mais. Pode-se dizer que existem entre 6, data centers, e 100. Mais ou menos no meio deve estar a ver tudo. Diz-me, porquê que é entre 6 e 100? Porque, basicamente, o que lhes dizem é que está por regiões. Regiões norte dos Estados Unidos, regiões sul dos Estados Unidos. Mas, na realidade, não existe um data center. Existem mais data centers dentro daquela região. Porque, para fazer a aplicação, não está no mesmo sítio. Está na mesma região, não está no mesmo sítio. A mesma coisa acontece aqui, a mesma coisa acontece aqui. Então, temos dois nos Estados Unidos, dois na zona da Europa, e dois na zona da Ásia. Basicamente, estes, que são os que estão mais próximos de nós, estão em Dublin e em Amsterdome. Então, a performance, será que é diferente eu chegar e dizer qualquer coisa como... Ok, eu ponho aqui a minha aplicação, vou colocar no norte da Europa, no data center do norte da Europa. Por isso, toda a gente que estiver ali dentro daquele círculo, é servido com um máximo de 50 milissegundos. O PIN é no máximo de 50 milissegundos. Não é mal, é bastante interessante. Agora, se eu começar a querer estender isto, já tenho outra área que são 100 milissegundos, e tenho outra, alguém que esteja nos Estados Unidos, está qualquer coisa com 200 milissegundos. E, se ainda estiver mais longe, por exemplo, se tiver aqui alguns para o RAM, está a ser servido com 400 milissegundos. Não vou falar, então, dos que estão na Ásia, desgraçados. Isto é viável ou não? Ou é um problema? Sendo que isto é a velocidade de PIN, a velocidade de serviço de uma página, é capaz de ser um problema. Ok. Então, existem alguns estudos também que, relativamente ao throughput, a taxa de transferência que nós temos vezes perda, à medida que nós aumentamos o tempo de latência, aumenta a perda que nós temos. E, à medida que aumenta a perda, diminui a taxa de transferência. Então, o que é que significa? Quando mais longe estão, ainda, além daquele tempo de latência, ainda vai decrescer a taxa de transferência, o que é bastante, bastante desinteressante. Agora, mas porquê que é mesmo importante? Porque eu quero tornar as minhas aplicações mais rápidas, que é carregar uma página, em vez de ser 8, 10, 20 segundos, quero carregá-la em 2, 3 segundos, para ser alguma coisa que o cliente tem uma experiência muito interessante. É quase uma experiência como se fosse um programa em seu balai. Alguém? Não? Um bocadinho? Com quem está habituado a alguma coisa ali, quem tem a aplicação toda do lado e não tem aquela sensação de roll trips ao servidor, etc., que há alguns utilizadores que ficam estressados pelo facto daquilo fazer um flick quando nós mudamos de página. Eu lembro-me de ter clientes que diziam a aplicação é espetacular, mas eu não gosto do flick. O flick faz um de gonzão. O que é que ele está a fazer? Isto é mudar de página. Sim, é mudar de página, mas tem que ir lá, pedir a página outra vez, recebê-la e depois interpretá-la. Ah, isto é muito, isto não gosto disso. Não tenho um cliente mais que não faça isto. Tenho, tenho um cliente rico. É a única solução que eu tenho. Então, isto é importante. Mas, a ponto mais importante é, eu quero melhorar a experiência, mas acima de tudo, eu quero que a experiência seja tão boa, tão boa, tão boa, que alguém pague mais dinheiro para ter a minha aplicação. Porque, no fim do dia, às vezes estamos a brincar, e às vezes salto o caio, e estávamos a brincar, a dizer, é muito espetacular alguém dizer, olha, a tua aplicação é excelente, és um gajo espetacular, faz uma aplicação espetacular. Mas o espetacular, ao fim do dia, não paga nem comida, nem contas, nem coisa nenhuma. Nós queremos, no final do dia, queremos ganhar dinheiro. Certo? E é isto que o negócio... E ao eu dizer que eu consigo pôr em todo o mundo, com uma taxa de transferência muito alta, eu consigo melhorar a experiência, e consigo ter mais clientes, porque caiu no mercado global. Muitas das vezes nós dizemos, ah, a empresa portuguesa colocou no mercado global, porque está na internet. Mas se não tem estas preocupações, vai ter sempre problemas em entrar em alguns mercados. Por exemplo, no mercado americano, em que eles vão dar muita mais-valia a essa performance. E se eu tenho as coisas em Portugal, isso vai ser um problema para mim. Ok. Então, certo. Então temos uma ideia. Vamos lhe chamar de Traffic Manager. Podíamos lhe ter chamado, o Windows Azure, o que lhe disse em cima do lado. Podia ser uma coisa interessante. Porque ele vai, basicamente, chegar, olhar para o tráfego e dizer, olha, tu, para aí, vais lhe direcionar para aquele outro. Então, o que ele faz, o Traffic Manager, é dizer, ok, eu ao invés de ter, aqui em Norte da Europa, eu vou colocar em dois data centers. E vou dizer, ok, tenho na América do Sul, na parte dos Estados Unidos, da Sul dos Estados Unidos, e consigo cobrir uma parte do globo. E agora, vou colocar na Ásia, e cobrir a restante parte do globo. Agora, isto funcionava bem se o nosso objetivo fosse o mercado asiático e o mercado americano. Se estivéssemos em Portugal, estávamos aqui um bocadinho, todos os europeus estão sendo um bocadinho, estão um bocadinho stressados, e estão com 200 milissegundos. Então temos outra solução, que é, vamos colocar no Sul dos Estados Unidos, a na Ásia, e vamos colocar também na Europa. E então conseguimos cobrir todo o território, a maior parte do território onde é utilizado, com velocidades muito mais rápidas. Agora, aquilo que era mesmo, mesmo, mesmo engraçado, era eu ter alguma forma de dizer, isto são diplomas diferentes, têm URL's diferentes. O que era engraçado, era eu ter um URL comum, que depois me soubesse, com base num conjunto de políticas e regras, me soubesse dizer para qual deles é que me via direcionar. Eu chegava a esse controlador de tráfego, e dizia, eu quero isto. E ele dizia, estás aonde? Eu estou na região da Europa, então vais para este data center, que está na Europa. Ah, eu estou nos Estados Unidos, então vais para os Estados Unidos. Ah, o dos Estados Unidos não está a funcionar. Então qual é o mais próximo? Vai para esse. Certo? Então isto iria facilitar muito. Ok. Então, esse é aquilo que faz o Windows Azure Traffic Manager. E as bases de utilização, é que nós temos performance, basear esse redirecionamento em performance, ou seja, eu vou redirecionar para aquele que é o data center que está mais próximo e que é melhor para aquele cliente. Estou nos Estados Unidos, vou para o data center americano. Estou na Europa, vou para o europeu. Estou na Ásia, vou para o Oceano. Certo? Só se eles não estiverem a funcionar, é que eu tenho que mudar. Outra coisa que nós temos, é como mecanismo de failover. Eu tenho o principal, o URL principal, e vou àquele site. Eu vou para o site americano, se estou nos Estados Unidos. Certo? Então, e se ele falhar? Como mecanismo de failover? Se ele falhar, eu vou-lhe colocar regras a dizer, olha, se este falhar, eu tenho aqui a regra, vais para este, a seguir vais para este, a seguir vais para este. Ele vê, este falhou, então vou a este. Este também falhou ou não? Não. Então, é o primeiro a ser servido. Então, tenho um mecanismo que me vai ajudar. Depois tenho mais dois, que é o Geomapping, em que eu posso dizer, criar a minha própria região geográfica, por exemplo, dizer, e a zona ibérica vai ser servida pelos datacenters de Norte de Europa. Alemanha, Alemanha, Holanda, Bélgica, toda essa parte vai ser pelo datacenter que está no Western Europe. Vou criar as minhas próprias regiões para criar esta geolocalização. Outra coisa é dizer por raço, em que eu digo, olha, 80% do tráfego é americano, por isso 80% do tráfego vai ser redirecionado imediatamente para os datacenters americanos. Os outros 20% vão para o outro datacenter. Estes dois últimos ainda não estão disponíveis no CTP. Por já, temos este, estes dois e temos um outro. Em termos de performance, o que é que acontece? Eu chego no cliente, eu, imediatamente, o próprio Windows Azur tem uma tabela de performance de tempos de latência. Vamos lá ver se eu consigo chegar ao site. agora vou começar já aqui a pedir o Windows Azur. É lá. É assim tão lento aqui? e assim sucessivamente. E assim sucessivamente. Com base nesta atenda, eu tenho 4.2 milissegundos. Se eu for para o sul dos Estados Unidos, já tenho 35 milissegundos. e assim sucessivamente. Com base nesta tabela, a performance vai ser analisada e ele vai dizer, olha, ok, tu estás a fazer um pedido deste vocal, desta região, por isso, o mais interessante para ti vai ser, por exemplo, nós estamos no norte da Europa, faz sentido, aqui esta zona. Se estamos no Western Europe, faz sentido, iremos para o Western Europe. Então, com base nisto, aquilo que eu vou dizer é, qual é o que está mais perto? Vai analisar a tabela e vai dizer, ok, o que está mais perto é o de Norte da Europa. Ok, certo. Então, vamos redirecionar para o datacenter que está no Norte da Europa. E a partir daí, eu começo a ter essa funcionalidade. Se por acaso do Norte da Europa ele tiver uma informação nesta performance timetable a dizer que está em baixo, então ele vai imediatamente para o próximo. Ok? Então, como é que isto funciona? Eu tenho um site, eu fiz o diploma de uma aplicação que é basicamente uma uma world app. Basicamente, ele tem uma coisa espetacular que é isto foi a muitas horas de trabalho acadêmico. Então, eu fiz, publiquei em três datacenters, Estados Unidos, Europa e Ásia, e tenho, por exemplo, nfg world app, nfg world app, traço europe, ponto, qual é que é? Ok, tenho aqui os meus hosted services, ou seja, são, isto é parte do Windows Azure Compute, eu digo, ok, queres instâncias, neste caso, tenho, em cada um dos datacenters, tenho duas instâncias a correr, ou seja, duas máquinas exatamente iguais com a mesma aplicação que estão a ser servidas, e eu tenho, aqui, tenho no East Asia, tenho aqui no Western Europe, e tenho aqui South Central US. Ok, então, se eu chegar aqui, tenho Europe West, e então, aquilo que ele me vai dar, é, vai-me dar uma aplicação, em que, me vai dizer, certo, ok, tu estás, a aceder, a este URL, este é o teu IP, e basicamente, tem uma cor diferente, para cada, para cada local, então, se eu for, por exemplo, ao, Asia East, eu vou ter uma outra cor, talvez é verdinho, está o tempo de latência, estou a comunicar para, neste momento, este Salvo Erro está em Singapura, estamos a fazer uma comunicação com, com Singapura, se foi complicado chegarmos aqui, a este, a Singapura, chegámos, depois, temos outro, no South Central, que tem, outra corzinha, completamente diferente, basicamente, aquilo que nós temos aqui a dizer, é, eu tenho, este foi o URL chamado, este é o meu IP, este é o, o time to live, e depois, quais são, deste, deste grupo, deste deployment, o que é que, o que é que eu tenho, quais são os servidores que eu tenho, mas, eu aqui, estou a dizer, estou a dizer que, estou a fazer uma chamada, direta, direta ao servidor, porque eu, no URL, coloquei, e esta é uma das boas práticas, como se falou, é colocar o nome, da aplicação, e uma forma, que eu, rapidamente, consiga identificar, qual é o data center, em quem ele está, então, eu tenho, esta aplicação, e aquilo que eu queria fazer, é, queria chegar no meu management, e criar uma política, em termos de performance, ele tem os timetables, o latency, tem tudo, eu queria chegar aqui, e dizer, qualquer coisa do género, olha, eu quero que tu, em termos de performance, analises o tráfego, e definas, para qual deles é que vai, então, eu criei aqui, um performance, um performance policy, em que, eu disse, ok, em termos de load balancing, porque aquilo que estamos a falar aqui, o traffic manager, é um load balancer global, é um sítio que nós, fizemos a chamada, e depois ele vai, dar-nos possibilidade, de configurar o load balancer, então, vamos dizer, olha, eu quero que o método, seja performance, ele vai dizer, todos os DNS, ou seja, todos os deployments, que eu tenho em produção, todos aqueles que estão disponíveis, e eu vou dizer, quais é que fazem parte, deste load balancer global, e depois, vou-lhe dizer mais, que, qual é o endereço, que eu tenho na minha aplicação, para fazer monitorização, do estado, de funcionamento, de cada um dos servidores, que é para eu saber, se, eles estão a correr ou não, se eu tenho que redirecionar, para o outro ou não, e depois, tenho aqui, o tempo livre do DNS, este aqui é muito importante, que nós, pelo menos, contamos em teste, o alteremos, para qualquer coisa, como 30 segundos, ou qualquer coisa do género, porquê? Por caso contrário, a propagação, vai durar mais tempo, e se eu quiser fazer teste, de desligar um, desligar o outro, quer que seja, vai durar muito mais tempo, a conseguir ter essa noção. Então, outra coisa que eu lhe digo, outra coisa que eu lhe digo, é, qual é o, o RL, para o meu, para o meu, para o meu Traffic Manager. e aqui, basicamente, aquilo que nós colocámos, é que também, uma das boas práticas, é, eu conseguir dizer, ou, identificar rapidamente, qual é, a estratégia que eu estou a utilizar, em termos de localização. Então, coloquei, performance.nfg, world app, o world app, já estava utilizado, então, tive que utilizar outra técnica. Então, o prefixo, o RL, que eu tenho que utilizar, para chegar aqui, é, performance.nfg world app, .ctp.trafficmanager.com. Então, se eu for, em vez de utilizar, utilizar aquela, que eu tenho que estar a utilizar, se eu fizer, performance.nfg world app, .ctp.trafficmanager, aquilo que ele vai fazer, é, vai ao time time, vai ver, qual é que está mais próximo, e vai-me dar, imediatamente, aquela que está mais próxima de mim. Então, agora vocês estão a dizer, isso é engraçado, mas, como é que nós agora, vamos simular, que estamos no outro lado? Então, vamos aqui, abrir, a máquina, onde eu tenho, diploide, na, na Ásia, a máquina, onde está a minha aplicação, e vamos testar a partir de lá. Em princípio, já está, na Ásia, por isso, ele deve responder à Ásia, certo? Então, o que é que nós vamos, o que é que nós vamos fazer? Eu fiz o deploy, quando fiz o deploy, fiz o enable do, do remote desktop, já agora, vou fazer aqui também, para, o remote desktop, para o, o Western Europe, e a Ásia, e a Ásia, vamos ligar também, ao dos Estados Unidos, ok, então, vamos começar pela da Ásia, se eu for, chegar aqui, e disser, então, performance, quando o NFQ World, Traffic Manager, ele imediatamente, vai mudar, para a Ásia, certo? Faz sentido, está na Ásia, aliás, está no servidor, isto aqui, não pode ser mais rápido, ele está na máquina, que está a servir à aplicação, mas na realidade, está a ir ao Traffic Manager, e a voltar, mas mesmo assim, é muito mais rápido, se eu for, se eu for, por exemplo, a outra, se eu for, ao Western Europe, exatamente o mesmo URL, ele já me vai servir, Western Europe, se eu for, algo do Salve Central, em princípio, a mesma coisa, ponto NFQ World, app, ponto CTP, ponto Traffic, então, Salve Central US, ok, isto é, muito engraçado, agora vamos testar, já agora, podemos ver, nesse look-up, podemos ver, se ele realmente, como é que ele, como é que ele, que ele está a fazer, se por acaso, por onde é que ele lá, anda a passar, então, tem aqui, isto está a ir para o Salve Central, é este, o URL que está a responder, mas agora, o que é que acontece, se eu chegar e disser, olha, eu quero fazer, eu estou no Salve Central, vou fazer Desable, e ele está a fazer Desable, e meteu-me Offline, mas está aqui a fazer um Counter, que vai fazer até 120 segundos, porque é 120 segundos, ele para já tem um Time to Live do DNS, ou seja, a partir desse momento, ele tem que voltar a ir ao Traffic Manager, e procurar o que é que está disponível, ver a política, etc. mas, ele, só considera, porque ele tem sempre, um L, que mora a ter a funcionar, e ele só vai considerar, como aquilo está mesmo, offline, se ele falhar, três tentativas seguidas, de comunicação com o servidor, então, ele vai, eu acabei de desligar, ele, faz, uma comunicação, com, o servidor, então, vai fazer, 30 segundos, e vai verificar outra vez, ok, uma, espera 30 segundos, 2 mais 30 segundos, 3 mais 30 segundos, depois vai, identificar, ok, isto aqui não está mesmo a responder, e a partir daí, ele vai começar a direcionar, para outra página, vai procurar, outro deployment, que me sirva, melhor, ou seja, então, eu estou aqui no, Salve Central, eu estava a ver, o Salve Central, e se vocês virem cá em cima, eu estou na máquina, NFB World Art, US, Salve Central, um cloud.net, e, assim que eu fizer, o, reload, assim que nós chegarmos aqui, e ele me disser, que está, ready, aquilo que ele vai, imediatamente, fazer, é, procurar outra, alternativa, a próxima, melhor, alternativa, e vamos descobrir, qual é que ele acha, que é a melhor alternativa, estando, no, sul dos Estados Unidos, de acordo com a tabela, me gerar aqui, aquela tabelinha, eu estou no, sul dos Estados Unidos, a melhor, é, sul dos Estados Unidos, depois, a segunda melhor, é, norte, US, eu não tenho um lado, em climate, a outra está, no norte da Europa, e, Ásia, por isso, em princípio, serei servido, com, o norte da Europa, então, vou aqui, ele já deve ter, percebido, vamos fazer o pedido, novamente, e ele, entretanto, até achou, que, esteja, estava melhor, neste caso, porquê, porque aquele time table, vai sendo atualizado, constantemente, e agora, ele pode estar, a ter dificuldades, em comunicar, com, o da Europa, então, ele imediatamente, redirecionou, mas, ele não está lá, redireciona, ponto, ele, aquele que fez, foi desabilitar, aquela, aquela solução, então, isto é o que acontece, quando nós estamos, a trabalhar, por performance, ele vai procurar, o que é que é mais perto, o que é que está mais perto, o que é que está mais perto, e melhor, isto também, não é só, o que é que está mais perto, é, está mais perto, e está mais disponível, por exemplo, se eu estiver a estressar, o servidor, da Europa, ainda pode ser mais perto, mas, como está estressado, ele vai preferir, enviar para, o da Ásia, certo? Então, não vai fazer, essa, essa verificação. a outra possibilidade, é utilizar, round-rubing, o que é o round-rubing? É basicamente, ele, ir, olhar, ok, o cliente faz um pedido, e ele sabe, ok, o que eu utilizei, o último, foi o B, então, o próximo, que eu vou utilizar, é o C, e vai fazendo, passagens, e vai, distribuindo a carga, por cada um dos servidores, o primeiro, vai para o A, o segundo, vai para o B, o terceiro, vai para o C, e assim sucessivamente. Então, para isso, o que é que nós, o que é que nós, precisamos fazer? Quando vamos, criar, a nossa política, de traffic management, tenho aqui, o round-rubing, vou-lhe dizer, que é do tipo, round-rubing, e quais são, qual é a ordem, ou seja, qual é o A, qual é o B, qual é o C. Agora, a partir deste momento, se eu chegar e disser, olha, round-rubing, ele vai, fazer o pedido, para esta altura, ele ainda não deve ter, já atualizou, já atualizou, então, qual é o primeiro? salto central. Então, agora vamos experimentar, outro, outro servidor qualquer. Então, voltou ao salto central, agora, ele está, dá sempre, como é que nós esperamos, pelo DNS, que está muito livre, é para ele perder, porque tem uma afinidade, durante 30 segundos, tem uma afinidade, e vai sempre àquele, depois, ele vai começar a saltar, e vai fazendo, a passagem, por todos os data centers, aqui não tem a ver, com performance, tem, por isso, a ver com, ele vai servindo, sequencialmente, os pedidos, o primeiro pedido, vai com um, o segundo, vai com outro, serve a com outro, e assim sucessivamente. É uma, uma, transferência simples, em termos de performance, não é, a coisa mais performante, para que ele agora, já está, na segunda, na segunda opção, e agora, se esperarmos mais, 30 segundos, e carregamos outra vez, ele vai, para a terceira opção, e depois vai continuar, com isto. Ou seja, estamos, pura e simplesmente, a distribuir, a carga, independentemente, do sítio onde estamos. Terceiro, que existe, nesta CTP, é a questão, do failover. Ou seja, eu chego, e digo, quer uma máquina, ele diz, ok, certo, o principal, para ti, dado a tua região, é, o que está, no, no norte da Europa, mas, se por acaso, é se falhar, eu tenho outras opções, e vou passar para o outro. E então, vai associar, o performance, com o wrong grouping, também. Então, o que ele vai fazer, é, nós chegamos aqui, criamos a nossa política, também, de failover, criamos a nossa política de failover, em que dizemos, quais são os elementos, porque podemos, em cada um dos, cada um das formas, de transmissão, de control TAF, dizer, que temos, diplomas diferentes, para performance, temos uns diplomas, para failover, temos outros, então, podemos fazer isso. Então, aquilo que vai acontecer, é que, se eu chegar, e disser, em vez, o wrong grouping, o failover, ele vai, procurar servir, um que esteja disponível, então, serveu, o norte, a parte do sul, dos Estados Unidos, aliás, porque, porque o nome failover, é isso que eu tenho, como, como principal, depois, a partir daí, ele vai fazer failover, para os outros, ou seja, eu posso chegar aqui, e dizer que, este, vou desabilitar, o tráfego, para este, aquilo que eu tenho, que fazer, é, ele demora, as tais, três tentativas, e mais um bocadinho, até, verificar, que as coisas, foram alteradas, os tais 120 segundos, e depois, a partir daí, ele começa, a redirecionar, o tráfego, para a próxima, diz que aquele falhou, nós podemos simular a falha, podemos, por isso, fazer shut down, a máquina, e no azul, uma das características, é que, se eu fizer shut down, a máquina, tudo que, às vezes, nunca acontece, quando nós temos, numa máquina, em hosting, e nos enganamos, e fazemos shut down, estamos a atualizar, ou estamos a fazer, a update, e, em vez de fazer, esse taco, fazemos shut down, nunca aconteceu, de vez em quando, acontece. então, tem que ligar, olha, podes ligar a máquina, se achador, então, mas o que é que se eu sou? Deve ter sido um banco, um banco qualquer, ninguém precisa saber, que o banco foi, ou clicar, e se tirar, às vezes, há esses bancos, conhecem os, P-Back, ou P-Cab, Probleming, Existing, Pinn, the Keyword, and the Chair, às vezes, esse banco é lixado. Então, estas são as formas, que nós temos, para fazer, a utilização, do Traffic Manager, Performance, Brown Rubin, e Failover, são as três opções, que eu neste momento, tenho, para fazer, a utilização, do Traffic Manager, configuração, deste Load Balancer, Load Balancer, genérico. Então, se eu agora, isto, entretanto, tiver passado, o tempo, suficiente, ele já deve perceber, que não está lá a máquina, e tem que me passar, para o próximo, do Failover. Ainda não, passou os 120 segundos, e agora, tenho que esperar, mais 120 segundos. Ok. Uma das partes, muito importantes, é a monitorização. ou seja, eu quando defino, uma regra, seja ela, performance, valor, ou around, boi, eu tenho sempre, um serviço, tenho que lhe dar, um serviço, que é o serviço de monitorização. Para quê? Este serviço de monitorização, aquilo que vai fazer, é verificar, constantemente, o que é que se está a passar. E então, o que ele está a fazer, é, ok, ele está online, então, tem um time to leave, neste caso, nós configuramos para 30 segundos. Ok, ele está, manda um pedido, e ele diz, estou ok. Certo, então, ele atualiza internamente, que está tudo bem. Depois, se por acaso, eu mandar, uma tentativa, e não conseguir, eu espero, 30 segundos, para ver, se tem alguma resposta. Não tive alguma resposta, então, se a favor, vai fazer, uma nova tentativa. Mais 30 segundos, não estava lá. Certo? Então, tenta mais uma vez. Terceira vez. Não está lá. Há qualquer coisa que não está. Então, ele começa, a decrescer, o número de, redirecionamentos, que ele tenta enviar para ali, até que, pura e simplesmente, pare. Ao fim de, mais ou menos, quatro vezes, o DNS time to leave que eu tenho. Pare. Diz, não, isto está off live. a partir deste momento, é como se ele estiver off live. Isto pode ser um off live, que efetivamente, aquele diploma está off live, ou um off live lógico, conforme eu fiz, que cheguei e fiz, disable, do tráfego, para aquele nó específico. Eu posso também chegar e dizer que, em vez de ser para aquele nó específico, eu posso fazer disable de toda a política. Então, em vez de, uma das boas práticas, é que eu, em vez de alterar a política, por exemplo, eu quero tirar um destes deployments, quero, pura e simplesmente, retirá-lo daquela política de redirecionamento. Ok? Então, em vez de ir, fazer de change, e depois, fazer, retirar, esse elemento, ou seja, em vez de fazer isto, configure, retirar, e update, em vez disto, é preferível eu fazer, por isso simplesmente, dizer voltar. fico naquele nó. Porquê? Porque é mais rápida a propagação para o DNS, e, efetivamente, vai-lhe dar a possibilidade, de mais tarde voltar a colocar, e voltar a redirecionar. Porque isto pode ser, porque aquele nó, está neste momento em atualização, mas, na realidade, vai continuar a fazer parte, ou por qualquer outro motivo. Certo? Então, esta monitorização, é muito importante por causa disso, para garantir que as coisas estão online, e que isto está tudo a correr, como deve ser. Ok. Parece-me bem, isto tem 3 métodos, neste momento, era suposto ter, mais dois, certo? Nós falámos, geomapping, e, a outra, a outra parte, que se ia, com base em rácio, esses, no CTP, ainda não estão, mas, porque é que, aí eu vou utilizar? Quais são os requisitos, que isto me vai resolver? Na realidade, vai-me dar, a possibilidade de eu, evitar, ter quebras de serviço, então, vai-me dar uma continuidade, mesmo que eu haja qualquer coisa, qualquer mal uso, num data center, seria mal, porque eu acontecessem, todos os data centers, ao mesmo tempo. Tipo, de repente, há uma catástrofe, que levou, o data center, no norte da Europa, o data center, do sul dos Estados Unidos, e o data center da Ásia. Se calhar, isso não é uma tragédia, isso é uma desgraça, à escala mundial, provavelmente, levou a terra também, já agora, para levar tantas zonas, levou a terra também. Então, há qualquer coisa, que, com isto, nós vamos garantir, com o mecanismo, vai-nos ajudar a fazer isto. Outra coisa, que nós temos, é, eu quero diminuir o tempo de latência, então, tenho a opção de performance, que ele vai procurar, aquela que eu, que melhor é para mim. Para a escalabilidade das soluções, eu dizer, ok, eu vou, vou aumentar o número de instâncias, mas, eu sei que tenho mais pedidos numa zona, eu posso, com performance, posso dizer, olha, a zona da Europa é onde eu tenho mais clientes, vou colocar mais instâncias, e então, ele vai ter a partir dessas instâncias. Depois, esconder, do DNS, esconder um determinado elemento, então, tenho o disabled policy, tenho também, quando eu estou em manutenção, a parte do disabled traffic, é importante, porque eu digo, olha, durante x tempo, eu não quero que tu, vás, redirecionar o tráfego para este elemento. Certo? Então, vou, disable traffic, ele durante esse período, não vai enviar coisas para aquele data center, eu faço a atualização, depois digo, ok, enable, já está tudo bem, e volta a funcionar tudo bem. Então, tenho aqui o tempo de manutenção. Pronto, assim, quando fazes o disabled, fica só o disabled para o traffic manager. Para o traffic manager. Para o traffic manager. Isto é sempre para o traffic manager. Ele não para, mais nada. É o traffic manager. Eu, se for para o URL dele, eu continuo lá. É só o low balancer global, não houve a direção. Mais nada. Então, o objetivo, um dos objetivos finais, é criar mais e melhores aplicações, mais disponíveis no Azure. Uma das questões é que isto continua under construction. e quando estamos em under construction, costuma haver limitações, ou coisas que potencialmente podem mudar. Então, algumas das limitações é que nós não temos SLA neste momento. Neste momento não existe o SLA, ou seja, eu posso ter, alguns, no tempo que nos passo, um período em que tenha uma ruptura deste serviço. Isto está completamente, é teste, não é aconselhável para a produção. A parte do OE, não é pago. E também não há uma previsão para já, como é que o pricing vai ser. Aparentemente, havia uma, há uma vaga que diz que isto não deveria ser pago, não deveria ser um serviço pago, porque na realidade já estamos a pagar em cada data center, por isso não deveria ser pago, e essa está mais ou menos a ganhar pontos, essa fação, vamos dizer-se no final, isto não é mesmo pago. Por isso não é recomendado para a produção, e vai haver alterações, como é lógico, aquele CTP vai desaparecer, e potencialmente vai aparecer qualquer coisa como performance.mfgworldapp, ou seja, aquilo que nós quisermos, mais trafficmanager.cloud.net, para manter dentro do cloudapp.net. Não sei se sabiam, mas uma das boas práticas, embora eu, efetivamente, tenha sempre, numa aplicação à azura, tenha sempre o cloudapp.net, eu devo tentar evitar, utilizar o cloudapp.net, e colocá-lo, por exemplo, nos trusted sites. Qualquer coisa, com o cloudapp.net, seria uma má ideia, eu registá-lo nos trusted sites. Isto porquê? Porque há lá muita coisa, e posso estar, a dar permissões, especiais, a alguém que eu não quero. então, aquilo que eu devo fazer, como prática, será criar um custom, e fazer um redirecionamento, para este URL. E aquilo que eu registro, no meu trust site, é este URL, custom, e o URL da aplicação. Ok, funcionalidades, então, que estão, dentro. temos o management portal, para manutenção, não temos, neste momento, API, nem um SDK, vai aparecer na versão final. Redirecionamento, de tráfego, apenas com performance, alt-lubbing, e failover. Temos, também, configuração, do time to leave, do DNS, a monitorização, pode ser, HTTP, ou HTTPS, a única coisa, que eu tenho que manter, é que, todas as diplomas, por exemplo, o que eu tinha, na Europa, na Ásia, e nos Estados Unidos, todos eles, tinham que ter, o health monitor, a correr na mesma porta. Ele não consegue dizer, olha, se for esse deployment, vais para a porta X, ou o outro, vais para a porta Y. Não tem essa configuração ainda. Depois, posso criar, políticas, ligar e desligar políticas. As boas práticas, que eu tenho, é que, para já, e devo manter assim, eu só consigo, utilizar o Traffic Manager, com, deployments, que estão na mesma subscrição. Isto significa, que, eu aqui, no Management Portal, quando vou aqui, reparem, que eu tenho aqui, a identificação, da minha subscrição, que é esta special, e depois, tenho todos os deployments, que estão dentro, desta subscrição. Eu não consigo, o Traffic Manager, a fazer, a direcionamento, para coisas, que estão em subscrições, diferentes. Por exemplo, subscrição A, subscrição B, subscrição C, tem vários deployments. Eu só consigo, deployments da mesma subscrição. E é planeado, e se mantenha, pelo menos, pelo menos, para já. Só consigo, e só devo, utilizar o Traffic Manager, em serviços, que estejam feitos, de deployments, num ambiente de produção. Eu, em Azure, tenho dois ambientes, sempre, que são exatamente iguais. É o ambiente, de production, e o ambiente de staging. São exatamente iguais. O objetivo do staging, é, pura e simplesmente, ajudar os uploaders. Ou seja, eu faço, tenho duas opções, para updates. Ou faço update direct, que é um in place update, ou faço update, para o staging, e depois troco, essa informação. É a única coisa. Depois, dar nomes aos serviços, que identifiquem facilmente, onde é que ele está. Isto, porque depois, o Traffic Manager, tem o nome genérico, e já não precisamos disto. Mas, é muito mais, muito mais, simples, quando eu vou ao Traffic Manager, e quando estou a organizar, para que, deployment é que ele vai, eu tenho uma informação, de onde é que ele está. Este deployment é de Western Europe, este deployment é da Ásia, e assim sucessivamente. Mais boas práticas, em termos do serviço, colocar os serviços, nas mesmas portas, ou seja, manter uma coerência, o deployment até inclusivamente, deve ser o mesmo, em todos os data centers, aquilo que pode mudar, é as configurações. Cada data center, tem-se uma configuração. Uma das coisas, que lhe está por sair também, é o que foi apresentado no Mix, é o Traffic Manager, funcionar também, com SQL azul. Imagina, eu tenho um SQL, uma base de dados, que está na Euro, como outra que está na Ásia, e eu ter esse redirecionamento, também ao nível da base de dados, o que daria muito jeito. Outra coisa, podemos em termos de políticas, utilizar o Disable Policy, ou o Disable do tráfego, em vez de, por e simplesmente, fazer a alteração, e em termos de domínios, tornar e criar um perfil, por exemplo, aquele Performance, ponto qualquer coisa, para identificar qual é o método, que eu estou a utilizar, e fazer qualquer coisa do género. Imaginem, eu estou a tratar de Billing, está no, está a ser servido, pela Ásia, Estados Unidos, e Europa, então, Billing, para estes elementos, do ponto 12, ponto, col, por exemplo, ou ponto col, é a ponto net. DNS Time to Live, isto é muito importante, se nós queremos fazer alterações. É mais importante, quando nós estamos em teste, porque, quanto mais curto for o período, menos, nós temos que esperar, por cada alteração que fazemos. Agora, em produção, convém ter um tempo, um Time to Live, para ele criar uma afinidade, àquele momento. Ok? Então, temos, temos de pensar nisso. Agora, o Roadmap, foi, um aspecto, de senhor, para a vida, mais interessante, que eu encontrei. Normalmente, nós, quando chegamos ao Roadmap, isto é tudo muito giro, mas, onde é que a gente vai, quando é que a gente vai, quando é que a gente vai, isso é importante saber. Então, podemos saber, já, quais são as funcionalidades, que podemos esperar, após a CTP. Uma delas, é relatórios. Dava jeito, eu ter um relatório, que me dissesse, qual é a percentagem de utilizadores, que vão para que o Diplomat, até para eu conseguir, aumentar, o número de instâncias, que está a servir, o Diplomat, da zona, em que está a ter mais índices. É importante, eu compreender, como é que, como é que, tudo isso está a acontecer, e se alguns, no TIP, no espaço, houve um problema, no processo. Outra coisa, é ter um histórico, de alteração das políticas. Isto nunca é importante, porque não. Nunca ninguém, na empresa, teve a situação de, quem é que desligou aquilo? Não, isso é completamente, nunca acontece. Isto nunca acontece. Quem é que desligou aquilo? Eu não. Eu? Não. Vai haver um logo, só para o caso, não vai ter notificações. Uma das ideias, era ter pop-ups, para notificar, tipo, o não sei quem, desligou a política, de tráfico, mas acharam que isso, era semelhante, com aquela outra cadeira, que a Microsoft inventou, não sei se sabem, o Share Your Pain. Conhecem a cadeira Share Your Pain? Isto é uma falha brutal. Não conhecem. Hoje, no final, eu mostro-vos a cadeira Share Your Pain. Mas era do género, era partilhar a nossa dor, e de certeza que a pessoa que estava a fazer alguma coisa que não devia, não ia ter uma vida fácil, então, é preferível, porque eles querem entender a Share Your Pain, que é interessante. Outra coisa, o Low Balancing Geográfico, aquele Geomapping, vai aparecer, por rácio também, e a Hierarquia das Políticas, ou seja, por uma política que tem, em primeiro lugar, que vais para o tráfico, depois tens Failover, depois tens Ground Rubbing. Porque eu tenho, por exemplo, por performance, vai para a região dos Estados Unidos, e depois tem, por Failover, tem as várias, as duas regiões dos Estados Unidos que eu posso escrever. Certo? Então, tem, primeiro, performance, depois, procurar aí, ter um mecanismo de Failover. Outra, é uma verificação de estado de políticas, SDK APIs, que eu possa facilmente verificar e alterar tudo isto na minha aplicação, criação dessas regiões à medida, em vez de dizer que é a região da Europa, eu posso dizer que é Portugal e Espanha, vão para este, França e Itália, vão para aquele, e assim sucessivamente. Criar as minhas próprias regiões, conforme eu quero, e as minhas regras de monitorização. De 10 em 10 minutos, vais verificar, se aquele serviço está a correr, e vais mandar um report para um sítio qualquer. É outra das coisas, é esses alertas. De, ok, há um problema neste servidor, nós estamos a conseguir, por exemplo, houve uma coisa qualquer que fez com que ele, com que o tráfego deixasse ir para um dos servidores, eu quero ser alertado que isso só há, porque ele continua a servir, mas a experiência de utilização não é exatamente a mesma. Então, e o roadmap? Quando é que nós podemos ter isto? Nós sabemos uma coisa, foi apresentado no mix, no mix a 12 de Abril de 2011. Aquilo que foi dito na altura, é que a CTP terminava no verão. Terminava no verão. Então vamos fazer contas. Verão acaba quando? Almeiras em sempre. Alguma conferência em setembro? Alguém sabe? Alguma conferência em Microsoft, grande, em setembro? Acho que este ano se chama Build. Não, acho que não. Build Windows. Quando é? Quando é que será? É o antigo, quer dizer. Quando é que é? Não, não, não é antigo, não é antigo. Qual é que é a data? 13 a 16 de setembro. Quando é que isto será lançado? Alguns nesses dias, não é? Quando é que há Keynotes? Acho que são os dois primeiros dias. Um dos dias deve levar com um anúncio. Traffic Manager e outras coisas do Windows Azul. Alguém já viu o Application? O novo Windows Azure Application? A Fabric Application? Sim. Muito gira. Muito gira. Ok. Em resumo. Estamos quase a acabar. Estamos quase a acabar. Atualmente está em CTP. Permite ter várias políticas. Performance, Failover, Problem Prohibit. Mais interessantes de todas são Performance e Failover. Vamos ter mais duas. A Geomapping e o Rácio. O Rácio será interessante, mas pessoalmente parece-me que o Geomapping e o Performance com o Failover são as três mais importantes para as nossas aplicações. E resolve. É uma forma de nós resolvermos o problema de experiência e de utilização performance das nossas aplicações. E o processo é simples. Pegue uma aplicação, faça o Diploma. Depois configuro as minhas características e as minhas políticas de tráfego. E depois uso. Não há mais nada a fazer. Não há nada de especial de corrida para fazer. É um Diploma que normal é uma configuração das regras de tráfego e depois é utilizar. A partir daí que está utilizável imediatamente. O mais que pode acontecer é ele demorar um bocadinho, mais ou menos dois minutos, a propagar as alterações para o DNS. É o máximo de tempo entre criar uma política e utilizar o Traffic Manager que devem esperar mais ou menos dois minutos para que ele tenha tudo propagado. Senão, ele pode ter algum problema e não conseguir propagar para todo lado. É a única situação. Então, patrocinadores, próximas reuniões e agora a parte das questões. E ficam os meus contactos para o caso de terem alguma dúvida. Mas questões. Ninguém tem questões. Estão a ouvir uma parte em que se ia oferecer a professora Jássula, não? Ninguém ouviu isso. Ah, cuido de tudo. Ninguém ouviu essa parte. Portanto, ele não tem nada de cima. Que bom. O bom de lá que no verão é chuva. Isso parece normal. Ah, já está cheio. Está chovendo? Está cheio. Estamos no verão. Não sei se tens a certeza disso. Ninguém. Não há dúvidas? Não? Não têm dúvida nenhuma sobre as duas coisas do género? A gente diz-nos só o Share Your Pain. Ah, o Share Your Pain. Vocês querem a ver palhaçadas. Já pesquenço. Está a luz no YouTube? O que é que has adicionado até que tinha um microsoft no pinto? Hã? Hã? Fazer pesquisa e prestígio-se nas microsoft. Hã? É que pode haver Share Your Pain sem ser. Hã? 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 Não quero atingir coisas que não dê o género. Não sei o que é que pode haver do Share Your Pain. Hã? 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 E corre sobre a Azur. E corre sobre a Azur e a Azur. É sobre as duas coisas. Tem um mecanismo failover entre a Azur e a Azur. O principal é a Azur e depois tem o outro. Claro. Isto é um mecanismo failover. É um mecanismo failover. Isto é failover. Isto é failover. E como tem sido a experiência que o Azur... Tem sido muito engraçado. Em produção. Em produção. Assim, tenho vários clientes que já têm a Azur. Não tantos portugueses como o Gustavo. Não há estrangeiros. Mas... Aqueles que... Nós estamos numa fase do Azur que é a molhar o pé. Nós estamos a tirar e acomodados à praia e molhamos assim. Não. Isto está frio. Ou está quente. Ou o que é que... E vamos entrar. Ainda estamos nessa fase de Campos do. E numa grande parte da Europa também. Tirando... Só ver o Norwega. Que agora, de repente, teve um boom. Porque houve uma companhia petrolífera que está a utilizar a Azur para fazer o processamento. E tem qualquer coisa como... Lança duas mil instâncias para fazer um cálculo. E depois baixa as instâncias outra vez. Duas mil que tem a vez. É muito simpático. Gostava de estar do outro lado. Na parte do Billing. Essa parte era a parte que eu gostava de estar. Mas tem... Em termos portugueses existem algumas. Por exemplo... Vocês têm... Estão utilizando assim uma tecnologia esquisita lá. Que é o Java. Faz magias. Faz magias. É Azur. Isto porque o Azur não corre só o Microsoft Technologies. É qualquer tecnologia desde que seja instalável em Azur. A experiência tem sido muito interessante. Ele pode dizer em termos de custos. O que é que pouparam. Houve um cliente. Eu lembro. Nunca mais me esqueci dessa. Houve um cliente que disse não. Até podiam gastar o dobro daquilo que estão a prever gastar. Que eu não importava. Mesmo assim ainda era menos. Consegue-se ter entre... Dependendo do nível. Eu posso fazer várias coisas. Posso migrar a minha aplicação. Ou posso re-arquitetar a minha aplicação. Para utilizar a partir da cloud. Se eu migrar. Tenho um... Tenho mais ou menos uma coisa do género. 30, 40% até aí. De benefícios. Se eu re-arquitetar. Fizer coisas de reajuste. Por exemplo. Utilizar muito cash. Utilizar storage. Utilizar isso. Isso podemos chegar a 70, 80% de redução de custos. E depois é técnicas. Por exemplo. Eu tenho um site. Não sei se vocês viram um site. Que é da Paula Rego. Paula Rego. No ano 70. Não sei o quê. Fui eu que fiz o site. E o... Ele está disponibilizado no Azure. Não tem Windows Azure Compute. Coisíssimo nenhum. Não tem. Tem. Puro e simplesmente está no storage. E está disponível diretamente. O que é que isso significa? Significa que eu tenho um conjunto de coisas táticas. Aquilo é Silverlight. É um chat. É um chat. Que é feito tão novo. E... Imagens estão do outro lado. Tenho no storage. O storage tem 3 réplicas de cada coisa. Ele faz balanceamento automático sem me preocupar com isso. Por isso não precisava mais nada. Eu coloquei lá e nem precisei pôr o Compute. Se eu quiser melhorar ainda mais. Posso ter... Que é para... Assim estou a reduzir os custos. Mas se eu quiser ainda otimizar. Vou pôr então Compute. E vou fazer muito... 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 Ter lá uma cache. Que é para evitar chamadas. Transferências entre storage. Que posso poupar aí. Mas mesmo assim. As vantagens. Relativamente depois a ter que andar a dizer. Olha. Agora tens mais tráfego. Vou aumentar o número de instâncias. Não era interessante. Ou seja. Pôs tudo no storage. E tal. Lá. Quanto é isso? Não vou utilizar CDN? Não. Não vou utilizar CDN. Não vou utilizar CDN. Posso utilizar CDN. Para já distribuir. E resolver algo muito comum. É. Uma das coisas que tem. É. Uma das coisas que tem. É assim. Quanto é que me custa esse site? Posso dizer que para um tráfego de 2.500 ites por dia. Mais ou menos. Em que. Estão 50 gigas de imagens. E que na grande maioria. Viu-se que. A estratégia era. Entravam. E viam pelo menos. Pelo menos. 60 a 70% das imagens. Por isso estamos a falar de. Cada pessoa está a ver qualquer coisa. Com 30 gigas de imagens. Estamos a pagar na ordem dos 65 dólares. Por mês. Por mês. Por mês. Por mês. E a questão é. Se é viável. Utilizar. Para outros sites pequenos. Para sites pequenos. Depende do que tu queres num site pequeno. Tu tens neste momento. Tu tens neste momento. Tem um Android. Num servidor. Caso. Por site. Comerçadas. Por exemplo. Ubicações Facebook. Em Super Live. É muito interessante. E tens muitas já a fazer. Interessante é a que. A minha questão está. Se é mais barato. Eu tenho um close. Que é a minha que custa qualquer coisa. Como que é que eu custei. Tenho 100 dólares por ano. 100 dólares por ano. É só assim esse caso, e como na maioria das vezes, a maior parte dos nossos alunos são de seu chefe, normalmente não compramos. Mas a questão nos vem. Aqui a questão, e porque na verdade o que me está a falar, e eu uso aqui as histórias, porque nós temos uma conta, porque normalmente o problema é ter montanhas de contas para aquilo e depois não lendo as fatias e depois vir aquela coisa toda, porque cada uma já tem um preço. E eu usar os torrentes para fazê-los, dá para fazer algumas magias, se algo que seja, e reduzir os custos concentrando tudo numa, ou dividindo parcialmente por regiões. Há muitas... Tu tens, por exemplo, o mais pequeno que tens em termos de computação é o ExcerStore. Eu estava aqui a fazer a conta de 100 dólares por ano, para qualquer coisa, 8.7 dólares por mês. O... 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 Ou seja, a questão do extra-small, small, medium, large, extra-large, tem a ver muito mais com o simples facto de que ele ser, ter um ou dois cores. Não, por exemplo, tu tens no extra-small, tens share, tens share de quadro, ok? Não há problema, mas aquilo é um ambiente completamente dedicado para ti. Tu estás a partilhar o CPU, mas o resto é tudo dedicado para ti. E é só a parte computacional, porque se fores para o storage etc, é teu, pronto. Depois, o que é que acontece? Tu podes colocar naquele IS, podes colocar lá várias aplicações. E aquilo que se tem estado a fazer, quando é para Facebook apps e coisas do género, é fazer muitas aplicações, são aplicações pequenininhas, e muitas das vezes, quando estamos a falar de uns chaps, porque se eu vou lá e nem sequer vamos para o computador, vamos colocar aquilo no storage, pronto, porque aquilo faz download do chaps. Nós chegamos e colocamos como um content, um cache control, dizemos que isto, olha, durante um mês, isto está em cache. Então, eu faço uma vez, durante um mês não volto a fazer download. E então eu paguei o quê? Paguei por cada utilizador único durante esse mês, é que eu paguei. Depois, a partir daí, durante um mês já não pague mais nada. Então, consigo reduzir significativamente os custos. E é muito interessante, e muitas das empresas que fazem campanhas no Facebook e empresas de marketing digital etc, utilizam, neste momento, o Windows Azure para fazer isto. Por causa dos picos, porque há coisas que, de repente, aquilo dispara, e ele diz, ok, tudo bem, é extra small, lançam umas segmentas extra small, extra small serve perfeitamente para correr aquele site, tem uma, duas páginas, nada de muito especial. E é interessante, mas é mais interessante, quando tu consegues colocar mais do que um dentro do mesmo site. Se for-se a comparar diretamente, share-down significa mais barato se for só para pôr um site. O problema é que o share-down, assim, habitual, pões um site e, ponto final, ali podes pôr os ossos se quiseres. Podes ter dois, três, quatro, dez, quiseres. As vantagens, mais as vantagens diferentes, claro, se as máquinas já vieram outra vez, ou se for, todas essas coisas... Aquelas, aquelas questões... O que não é o que eu tenho a ver, pelo nome do email, que já é o sistema de status de místico. Aquela questão, aquela questão, isso é relativo. Existe, existe, por exemplo, nós temos contratado, noutra comunidade temos contratado o serviço do hosting, e já tivemos servidores de baixo-stagram, se não me recordar. Eu e o Paulo estávamos nos Estados Unidos, tentávamos acer ao servidor, que o servidor não estava lá. Nós perguntávamos para cá o que estava a passar e disseram-me que houve uma inundação no Monster. Ah, baixava mesmo! Nós não estávamos a brincar. Uma inundação. E disseram-lhes, ok, nós começámos a... Vou respirar um bocadinho mais rápido. Já agora, os backups estão na mesma sala? Estão... Estão de baixo de água ou não? Ainda lá não chegou a água. Está na altura de nadar, hein? Está na altura de nadar, porque continua a chover pelo que eu sei. Por isso, nada! E isso é importante e às vezes o problema do Monster, às vezes acaba com o nosso problema e isso é um pouco interessante. Mais questões? Então, sobre a que estávamos a falar, a experiência é muito interessante. Por exemplo, tens um que é Action Flow também, da Métodos Inovação, que teve um investimento inicial, foi única e exclusivamente criar a aplicação. E depois, a partir daí, eles foram, por exemplo, apresentar aquilo ao demo em 2010, a Silicon Valley. Tiveram um pico de qualquer coisa com 10 mil pedidos num dia e conseguiram servir. E depois, a partir daí, as coisas cresceram. Que era normal, foi a apresentação de toda a gente, Drive4Y, aquelas coisas todas. Correu muito bem, uma coisa de muito-se mudo e agora estão a crescer. À medida que as coisas vão avançando, estão a crescer e estão a pagar. E conseguem, aquilo que a pessoa que está à frente da empresa gosta, é que consegue mapear entre aquilo que ele paga e aquilo que recebe pelos clientes. Então, se tiver muitos clientes, paga muito. Mas também, se é muito, se tiver poucos, ele também paga pouco. Por isso, as coisas são descontroladas. E nestes períodos que estamos a viver agora, isso é muito importante quando nós conseguimos assinar, e não uma data sem temporada. Faz toda a diferença. O maior problema agora foi, tem-se falado no Patriotic Act. Infelizmente, andamos a falar dos tipos Patriotic Act, e aparentemente começou-se um problema único de um vendedor. Não é? Todos. O problema é que houve um vendedor que falou sobre ele, e a União Europeia aparentemente não gostou, e acho que vai multar e vai passar. O que é divertido. O problema é que todos os outros vendedores são americanos. Só quando eu estou dizendo, toda a gente sabe o que é o Patriotic Act? Não. Sim. O Patriotic é uma... É uma oleia americana, basicamente, uma lei para todas as empresas americanas, que têm que fornecer, se for para a segurança nacional, têm que fornecer todos os dados que têm. Sem restrição. Sem restrição. E sendo os dados, de upilos ou o que que seja? Não. É uma empresa americana, de resto, tem de ter sempre a obrigada por lei a ter uma patriótica. Ou seja, eu, se tenho uma empresa americana e estou a atuar no mercado europeu, todos os serviços que eu presto têm que obrigatoriamente estar sobre o Patriotic Act. que eu tenho que servir. E isso é igual para todos. Igual para a Microsoft, para a Amazon, para a Google, para a Salesforce, para a Rackspace, para a Google Grid, para todos os outros. Aparentemente, a Microsoft falou nisso abertamente, porque houve um zum zum zum, e eles preferiram assumir e dizer assim, sim, como qualquer empresa americana nós temos de fazer, a não ser que seja criado na Europa e nos outros países, uma regra que elimine isto. E aí, nós estamos mais do que disponíveis para o fazer, têm que entender com os Estados Unidos e dizer, olha, isto é europeu, vocês não mexem aqui. Agora, ninguém nos diz que, mesmo com o Patriotic Act, ninguém nos diz que nós não devemos chifrar as informações que lá estão. Enquanto que eu, nos Estados Unidos, além do Patriotic Act, tenho outra coisa que tem a ver com o Patriotic Act, que é, a encriptação que eu utilizo também depende daquelas que são permitidas por lei, porque existem encriptações permitidas por lei, por isso é que o senhor do PDP foi preso, porque utilizavam uma que não era permitida por lei, que não era desencriptável pelos serviços de crédito, eles obrigam a isso. Mas nós, enquanto não estamos num data center americano, podemos utilizar outros modelos de interpretação. Por isso, o Patriotic Act é um problema, mas é um problema que nós podemos resolver até a União Europeia sem entender com os Estados Unidos, mas isso é um problema da União Europeia. Aí não temos grandes problemas. E os co-vendos, aquilo que está a acontecer, por exemplo, com a Microsoft, já existe um data center, que há de ser lançado a alguns no tempo e no espaço, que não tem o Patriotic Act. Porquê? Existe uma coisa que se chama o Windows Azure Appliance. Vocês já ouviram falar. O Windows Azure é um caixote. Aliás, no Windows Azure, todos os data centers são um caixote. São vários caixotes. Imaginem um caminhão TIR com um contentor cheio de servidores lá dentro. O Windows Azure é constituído por isso. Depois liga-se vários e eles comunicam todos entre eles. Então, o que acontece é que eles são vendáveis. Por exemplo, há um acordo com a Fujitsu. A Fujitsu tem um mercado brutal na parte australiana. Os australianos estavam a sofrer um bocadinho de Windows Azure. O mais próximo que tinham era ali na Ásia, alguns em Singapura e Hong Kong, se a ver. E tinham um problema que lá era uma porcaria descomunal. Ainda que tivessem naquela aurela, a segunda aurela, aquilo era lastimável. Então, a Fujitsu fez um acordo com a Microsoft, com a IBM, com a Dell e com outros. Fizeram um acordo e estão a disponibilizar data centers com esses Windows Azure Appliance. O que significa é que, como o data center não é da Microsoft, diretamente é da Fujitsu, embora tenho os produtos da Microsoft, não está a ser necessário para tirar o etiquete. Por isso, aquilo que há é um conjunto de acordes com HP, Dell ou Fujitsu, para espalhar isso por mais locais do mundo, e isso deixa de ser um problema. Deixa de ser uma empresa americana a ser o... Embora, supostamente, será possível de eu ir ao site da Microsoft, ao portal que eu tenho, e escolher essas regiões, não é mesmo? Embora sejam de third parties, vão ser integrados. Porquê? Porque as regras, quem indica as regras, é a Microsoft. A Microsoft tem regras muito complexas para segurança e todas essas coisas dos data centers. Eles têm de cumprir todas as regras, se cumprir não podem ser integrados. E aí deixa de haver um petrião etiquete, desde que sejam empresas europeias. Mas, por exemplo, a PTI podia ser uma coisa interessante. Não percebi. Não percebi. Não percebi. Já faltou mais. Já faltou mais. Agora tem a smart cloud. Já deu muitas bolhas. Tem umas coisas interessantes. Mais duas? Vamos chegar para ver a cadeia. Ah, cadeia. Os contentores ficam fechados e as máquinas não... Não tenho imagens. Não tenho imagens. Tenho um vídeo. Tenho um vídeo que é para verem como é que eles criam os contentores. Basicamente as máquinas estão fechadas. Ninguém entra naquelas máquinas. A política é... Se... Olha... Uma máquina pifou. A ciência. Vem um contentor. Olha... Quando pifar mais do que X%, vem outro contentor. Ninguém entra no contentor. Isto é uma das medidas de segurança muito importantes que está disponível no Windows Azure. Isto porque o Windows Azure tem que seguir várias regras. Várias regras muito complexas de segurança. Com musiquinha. Maricasito. Não é algum técnico. Não é um musicadinho. Ok, estes são os contentores. Coloca-se ali um conjunto de máquinas. As máquinas são todas iguais. Os equipamentos são exatamente iguais. Porque foram construídos com umas especificações. Porque utiliza o Wiper V. Isto por trás tem um Wiper V. Não é o Wiper V que nós conhecemos. É muito criado. Exatamente à medida daquilo que são os equipamentos. Para ser muito mais rápida a fazer o fornecimento. A mesma técnica já era utilizada há muitos anos. Não para o Windows Azure. Mas para todos os serviços online que a Microsoft tinha. Bing. Hotmail. Estas coisas todas. Isto é mais ou menos aquilo que eu vos estava a dizer. O facto de haver uma região. Não significa que exista só um data center naquela região. Existem muitos. Aqui aparecem. Este é um exemplo de criação. De um pequeno site. Imaginem que a vossa empresa. Ou a QHS. Queria mesmo ter um servidor. Um data center dedicado com Windows Azure. O que eu tinha que fazer era colocar ali um conjunto de elementos. Power. Principalmente uma rede de comunicação. Depois vinham os caminhões. Estavam. Como uma plataforma de logística qualquer. Liga. Agora já tem esse sistema que é espetacular. O caminhão faz marcha atrás. Indeatamente liga a rede e o Power. Pode-se ir embora. 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 Pela zona. É uma das regras de segurança. Faz parte da SAS 70-52. Que é uma das certificações. E da ISO 27N1. Estes são os vários data centers no mundo. E agora. Não sei se alguém se lembra. Do Terminator. Como é que se chama a rede? Skanet. 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 Estávamos ali a ver Skanet. Isto é o data center de Dublin. É um data center diferente do habitual. Não está realmente difícil. Isto porque os data centers da Microsoft. Isto é geração 4. Já existe geração 5. Nos Estados Unidos. Este foi criado sim. Porque é uma zona muito ventosa. E então ao invés de utilizarem complete systems. Estão a utilizar o vento. Para arrefecer. Em termos de Power necessário. Para dar suporte a isto. Isto é um terço daquilo que é habitual. Como da percenta desta magnitude. Existe um dos Estados Unidos. Que é o Gen5. Que tem água. A passar ao lado dos contentores. Fizeram um conjunto. Um conjunto de áreas. Em que a água passa. E estão a aproveitar a água. Fizeram. Porque ele era uma coisa hídrica. E aproveitaram isso. E meteram os contentores lá no meio. E a água a passar. Arrefece os contentores. E estão expulsos a gastar dinheiro. Em pagar electricidade. Para arrefecer os contentores. Eles já estão no mundo. Por exemplo. O da Mosterdão. Tem outra coisa. Muito interessante. Que é. Além dos contentores. Estarem ao ar livre. Tem outra coisa. Que é. Esses contentores. Estão ao ar livre. Mas havia um problema. Que volta e meia. Estava a chover. E eles tinham medo. Que os contentores. Tivessem algum problema. Então. Colocaram. Um telhado. Só. Mas depois. Do lado. Não tem nada. Que é para o vento. Poder passar. E poder arrefecer as coisas. Mas a parte importante. É que ninguém. Entra lá dentro. Não sei. Se já viram. Uma casa de moeda. Eu tenho a casa de moeda. Perto da casa dos meus pais. Na zona do carregado. E é muito giro. Porque. Existem sempre senhores. Que são de tropas especiais. A andar à volta. À volta. Do edifício. E que. Habitualmente. Têm umas cenas penduradas. Costumam fazer também. E andam mesmo com isso. E tem muita mal feitia. E eu. Alguma vez. Passei lá. E era a noite. Que eu tinha um motivante de frente. Eu fui um motivante. Mas demorei-me mais tempo. E quando virei. Tinha dois senhores. A olhar para mim. Com ar ameaçador. E eu a pensar. He. He. Dinheiro é meu. Juro. O dinheiro é mesmo meu. E pronto. Chamei-lhes de mal feitio. Também tenho interi. E eles disseram. Se acham que eu sou mal feitio. E os meus colegas. Que andam lá dentro. He. Desgraçado. Os senhores que andam lá dentro. São dos serviços especiais. Não é o tipo de senhor. Que nem sequer está registado. Nem existe o nome dele. É o tipo de pessoas. Que estão. A guardar isto também. Houve uma piada. No último evento. Sobre segurança. Foi. Foram os mesmos. Que não descobriram. Um fugitivo. Durante 3 meses. Não foi. O mesmo exército. Que não descobriram. Um fugitivo. A 30 metros. Ou 300 metros. Vamos achar. Nem tudo pode ser bom. Ok. Share your pain. Did you know. That 1% of bugs. Cause an incredible 50%. Yes. The opposite. The opposite. Smack this out. Thanks to our Windows XPR. Recording dialog box. We do. As a result. We reduce system errors. In our consumer products. By over 80%. The success of this feature. Has encouraged us. To extend and enhance it for you. The profession. We know that your job depends on stable systems. And as our results have shown. The pain of system failure is real. We believe that if our customers are experiencing pain. Microsoft employees should share that pain with them. This is where we share your pain. Or WESIP comes in. It's really fundamentally about making us as programmers. As developers. The taking side of things. If you like. Making us more accountable to the people that are using our products. An error box comes up. Like this one for example. What the WESIP system does. Is it actually analyses the stack. Sent back by that error dialog box. It uses that to identify the person. The actual programmer. That wrote the piece of code. That's caused the problem. We can now see that it's Mike Polly. In the active directories team. We can now decide on. What way we want to express frustration these calls does. So we can choose one of the options here. We can choose the jam. And just actually. I'll just turn up the volume. Because we can hear him as well. It's a part of the experience. And here we go. Oh. Oh. When you get kicked in. Yeah. He's still suffering from that right now. Let's just look at the technology. This great breakthrough. The first thing I'm going to talk to you about. Is called the micro-stun. This is connected to contact intensity. The electricity will generate through these arms loops. It might have impacts. Four stages. The back of the chair. Releasing back. And thrust forward into the person sitting. Into the chair. Micro-jab. Two needles. From the back of the chair. Into the fleshy part of the buttocks. It's unorthodox in some ways. But it's very effective. It's more paper-related. Microsoft has got the best program as we hope in the world. And this program will help them to share, understand the users in a very direct way. I'm really keen to get in touch with the customers. The more commitment that we can show, and the best we can get by doing this, then I think that's good news for everyone. The future also looks exciting. We are developing WISIP ejection. A stop motivational feature that pinpoints programmers with pull bug ingress records. Amazingly, while making this film, we witnessed the first ever WISIP ejection at Microsoft UK office. Microsoft, connecting with the IT community for a pain-free future. Oh my god. I think so. I think it's a good one. Yeah. I think it's great advice. Aplausos